Os 100 anos da primeira transmissão de rádio oficial no Brasil foram comemorados pela empresa Brasil de Comunicação em um evento especial no Teatro Municipal do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. O público pôde acompanhar a orquestra do Teatro Municipal tocando trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, com a regência do maestro Felipe Brasíris. Em 7 de setembro de 1922, o Guarani foi transmitido do mesmo local, no Centenário da Independência do Brasil. E a Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense também se apresentou, interpretando o Choro 6, de Heitor Villa-Lobos. O presidente da EBC, Glenn Valente, participou do lançamento do selo comemorativo dos Correios pelos 100 anos de rádio no Brasil e falou sobre a importância do rádio para o país. A gente tem essa mescla de plataformas, mas o rádio ainda é o rádio, vai continuar sendo rádio, vai ter essa sobrevivência por muitos anos, porque as pessoas gostam de escutar rádio, então vai continuar escutando independente da plataforma. E a gente vai estar aqui sempre prestando esse serviço de trazer música clássica de qualidade para a população brasileira. O espetáculo também foi transmitido pela internet e nas redes sociais da Rádio Nacional do Brasil.